Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória. Encarecidamente, eu peço que deixe o like e se inscreva. Nos próximos dias, vai ter muitas novidades sobre as contratações, dispensas, renovações. O Vitória foi destaque no Sport TV, na bancada. Os apresentadores falaram que o Vitória vem forte e o ano que vem vai disputar algo grande na Série A. Então, eles acreditam que o Vitória vem forte na Série A do ano que vem. Além da Série A, Copa do Brasil, Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Para vocês, qual competição que vocês querem que o Vitória ganhe? Você quer que ganhe o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil ou a Copa do Nordeste? Não, a pergunta. Qual as competições mais acessíveis e mais fáceis do Vitória ganhar? Então, é isso, galera. O Vitória é notícia nacional e notícia mundial. Então, galera, agora só tem o quê? Um mês de férias. Futebol só vai voltar lá para o dia 15 de janeiro. Então, eu agradeço a quem chegou até aqui, a quem deixou o like. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Fica na paz. Tchau.